Essa vida onde acabo, onde acabo com essa vida louca, louca Fiquei louca com os cortes na bebida Pra serida interna, sou a noite, não lanterna A sociedade invernal vai impedir o sono Viajei no som, o pedanelo de quem nos gobra Em busca do sonho, caminha com minhas próprias pernas Se tu não for, ninguém vai Se não fizer, ninguém vai Se não tem fé, não é capaz E quando te beijar, eu quero a paparela Geração gerando esperta Barulho de milhão e os mano de bar Quedas sobre quedas Fletas e mais festas Diretas e indiretas Primeiros e indiretas Tudo se afeta Vem de quieta, fala, fica quieta, mas tô Acelerada, dando o corpo acerta Senta, cuspida, eu caleca Mas tá a porta, vai no breca Depois fica reta Falei os meus segredos Uma lima secreta Tente acima, te afeta Te atinge igual flecha Incentiva, desperta Tua alma desesperta Deixa a cabeça esperta O segredo de tudo é você Se descubra, se liberta É que talvez não haja um amanhã Mais um amanhã Mais um amanhã É que talvez não haja um amanhã Mais um amanhã Mais um amanhã É que talvez não haja um amanhã Mais um amanhã Vem, vem, vem É que talvez não haja um amanhã Mais um amanhã A gente é novo, né? Ó, vivi só vinte e poucos anos, poucos anos pra falar sobre o que é viver Mas vivo muito, aproveito cada minuto desse mundo Desde o primeiro passo, eu passo o maio e o segundo E o segundo, o salvo pode não chegar, chega pra arrepender Se a chuva chover, deixa a chuva, olha Gopa de amor, na série felicidade, se a chuva chegou Algum índio dançou, botava com meus irmãos, sem classificação de cor Não dá até o mundo, e pra ter paz tem que ter paz interior Rapaz que o rapaz te roda, outra que matou o pau Tito mal feitou, e os olhos que sonhou O machismo abatou, tirou seu amanhã e hoje só adorou O filho que deixou, a mãe que tanto amou Saudade que fere, somos um só, nada não te fere Eu vivo para o pé e nada me defende É que talvez não, vem, uma manhã, mais uma manhã É que talvez não, mais uma manhã, mais uma manhã Mais uma manhã, mais uma manhã Mais uma manhã